Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Eu sou Fausto Arruda Botelho e vou, como sempre, analisar mercado brasileiro, Ibovespa, e mercados internacionais, também commodities internacionais, mas a gente analisa o S&P e o Nasdaq aqui. Hoje é dia... não consigo ver aqui, eu estou cego porque eu olhei para a luz e fiquei cego, mas hoje é quinta-feira, dia 8, agora sim, aqui no meu PC deu para ver, no relógio não dava. Eu sou da Enfoque, Informações Financeiras, nós tenho uma notícia para vocês, acabamos de concluir uma negociação jurídica com a XP, de maneira que o terminal Enfoque vai poder ser usado, ou melhor, vai poder estar roteando ordens, já pode, mas nós estamos só resolvendo os detalhes jurídicos do processo de responsabilidade entre nós, Enfoque e XP, já que nós juntos estamos provendo a clientes, a investidores, possibilidade de eles colocarem ordens no pregão, se der alguma coisa errada, tem que se especificar direitinho de quem é a responsabilidade. Esse processo foi concluído, de maneira que, eu acho que coisa de semanas, talvez nem isso, nós já poderemos estar disponibilizando o terminal Enfoque, e faremos junto com a XP Corretora, aos agentes autônomos, todos os agentes autônomos da Corretora XP, que então vão poder optar por ter o terminal Enfoque roteando ordens, coisa que não acontece hoje. Na verdade, hoje o terminal Enfoque roteia ordens via a antiga corretora Interfloat, existe um departamento na XP que é a Interfloat, e os clientes da Interfloat conseguem rotear ordens, mas os clientes da XP não. Então, isso é que a gente está concluindo agora, e nós estamos muito felizes com essa nossa parceria com a XP, e achamos que é bastante promissora. Então, eu sou da Enfoque, que está nos proporcionando também o terminal Enfoque, que é o terminal de roteamento de ordens e cotações, que eu uso para estar mostrando a vocês os gráficos que a gente usa para as análises, e sou também da Constop, consultoria financeira. A Constop, em parceria com a Enfoque, tem a primeira, nós temos uma ferramenta dentro do terminal Enfoque, que é uma ferramenta de risco do usuário, do investidor. Todo mundo fala de risco no nosso mercado de vendas, mas são os softwares que controlam o risco da corretora. Nós descemos aí uns degraus abaixo e fizemos um risco que controla o seu, perdão, fizemos uma ferramenta, um software que controla o seu risco. E para isso, eu já mostrei várias vezes aqui na quinta técnica, mas é basicamente algo que a gente, ao planejar uma posição, define o stop e o objetivo, e o software primeiro vai nos dizer se a gente quer ou não a posição, porque dentro do processo de controle de risco do usuário, nós estabelecemos que o usuário pode definir qual é o fator lucro-prejuízo mínimo, ou seja, o potencial de lucro dividido pelo potencial de prejuízo. O potencial de lucro é do preço que você vai comprar até o objetivo, que você define eventualmente com análise técnica, que é o que nós fazemos. Então, esse segmento é o seu potencial de lucro. E do seu preço de compra até o seu stop é o seu potencial de prejuízo. Então, essa relação, a gente dá para o usuário a possibilidade de ele definir qual é o mínimo que ele quer. Então, marcado no gráfico o stop e o objetivo, o software primeiro diz se você quer ou não. Você vai querer se estiver dentro do fator lucro-prejuízo que você determinou. Nós, por exemplo, administrando o fundo com o stop, nós só pegamos posições cujo potencial de lucro-prejuízo seja no mínimo 2,5 a 1, ou seja, 2,5 de lucro para 1 de prejuízo. Então, marcado o stop objetivo com essa ferramenta que está disponível para qualquer um no terminal em foque, uma vez que o usuário tenha acionado essa ferramenta, porque essa é uma ferramenta que faz contas e dá sugestões ao usuário, e por isso é preciso haver um disclosure. O usuário é preciso aceitar os termos de uso dessa ferramenta. Aceitando os termos de uso, definindo o capital dele, então, ele vai planejar uma posição, ele marca o stop e o objetivo, o software, então, abre uma janela de planejamento, e se o fator lucro-prejuízo for maior do que aquele que ele configurou, então, o software sugere um tamanho de posição para que, no caso da posição ser estopada, no stop inicial, o usuário perca aquele tanto que ele define também na configuração, que é que ele quer, vai perder com o máximo, não é? É sempre um percentual do capital do usuário. Nós, no fundo com stop, já falei várias vezes aqui, mas nós arriscamos 0,1% do capital do fundo em cada uma das nossas operações. É pouco, mas não é tão pouco, né? Porque, na verdade, como nós temos posições cujo potencial de lucro-prejuízo é 2,5 a 1, a gente arrisca 0,1% e, se o objetivo for atingido, a gente pode ganhar 0,25 ou mais, porque o stop não muda, só melhora, né? Ele não piora o stop. Portanto, a gente perde, no máximo, 0,1%. Mas o objetivo pode ser ultrapassado e, eventualmente, a gente pode vir a ganhar, tem chance de ganhar mais do que os 0,25. Se é que a posição, inicialmente, deu um potencial de lucro 2,5 a 1, né? Porque a posição pode dar 3, 4 a 1. Se a posição der 4 a 1, por exemplo, a gente fizer a posição, assumir a posição e o objetivo for atingido, então, nós vamos ganhar 4 vezes o risco, o risco é 0,1, nós vamos ganhar 0,4. Ganhando 0,4, você já está aí com meio caminho andado para fazer o CDI do mês com uma posição, né? Nós fazemos muitas posições, fazemos muitas posições, erramos muitas vezes, o mercado agora, por exemplo, está passando trote em todo mundo, nós estamos numa... Eu acho que nós estamos aí numa época, assim, muito especial, já tenho falado isso aqui na quinta técnica, acho que nós estamos no limiar aí da alta nos Estados Unidos. Quando começar a baixa, eu acho que está para começar. Quinta técnica, após quinta técnica, semana após semana, eu tenho visto indícios de que os touros estão ficando mais cansados, mais cansados, mais cansados. Mas o chefe general de divisão maior lá do exército dos comprados é o, em última análise, é o Banco Central americano, né? Que não tem o menor interesse que a bolsa caia, né? E, então, está difícil dos ursos tomarem o controle do processo, mas eu acho que nós estamos aí, vamos ver nos gráficos, que eles vão nos falar melhor, né? Então, isso tudo para dizer que eu sou da Enfoque e também da Constop. A Constop, em parceria com a Enfoque, tem essa ferramenta no Terminal Enfoque, que é a ferramenta de controle de risco, de planejamento da sua posição. A gente costuma brincar, eu costumo brincar nos cursos que dou, que para calcular o tamanho da posição, ou para sugerir uma quantidade de ações que você deva negociar, dado que você definiu o seu stop e o seu objetivo, a nossa ferramenta, então, para calcular quantos contratos você deve negociar, a gente brinca que ela usa um poderoso algoritmo, um poderoso algoritmo chamado regra de três. A fórmula é muito simples, você pega o seu capital, divide pela distância do stop em percentual, e multiplica pelo percentual que você quer perder. É simples assim, vai te dar um valor do seu capital que você tem que pôr naquela posição. Aí, então, se o stop, por exemplo, está a 5% de distância, você vai pegar o seu capital, dividir por 5% e multiplicar por... E aí, quanto você quer perder? Quanto você pode perder? Quanto você definiu o que você quer perder? Se você seguir a nossa linha, você quer perder 0,1%. Então, você pega o seu capital, divide por 0,5% e multiplica por 0,1%. Vai te dar um valor do seu capital, que aí você tem que dividir pelo preço da ação para saber quantas ações você vai comprar. Como tem o processo de... Como existe o processo de... Você só pode comprar de 100 em 100, então, eventualmente, ele vai te mandar comprar 230 ações e você, que é um investidor disciplinado, vai baixar para 200 ações. Então, em vez de perder 0,1%, você vai perder 0,095. 0,009, não sei o quê. Então, a Constop tem essa ferramenta e a Constop tem também um produto que ela comercializa junto com o Enfoque, no Terminal Enfoque. Por enquanto, no Terminal Enfoque, nós estamos providenciando para que isso possa ir para o seu SMS também, mas, por enquanto, você, no Terminal Enfoque, tem condições de receber os nossos calls, as nossas recomendações de compra e venda. Se você tiver interesse, 3957 São Paulo, 3957 5890, ou contato arroba constop.com.br. ou no próprio Terminal Enfoque, ou no suporte da Enfoque, você pode ter acesso a mais informações sobre esse produto que a gente comercializa, que é, basicamente, são a nossa equipe de analistas, que hoje sou, basicamente, eu, nós estamos com uma estagiária, e o Júnior, que está aqui conosco, nos acompanhando, também ajuda um pouco nas análises, mas, a minha análise técnica, aplicada ao mercado, eu olho o mercado todos os dias, hoje, por exemplo, nós fizemos, acho que umas três recomendações, recomendamos venda de índice futuro, recomendamos venda de Banco do Brasil, e, então, você recebe essas recomendações em tempo real, dentro do Terminal Enfoque, e aí, você recebe um quadro que tem a recomendação de venda de Banco do Brasil, por exemplo, diz onde é para colocar o stop, e onde é o objetivo. Nesse quadro, você tem dois botõezinhos, aliás, em vez de estar falando aqui, eu poderia até mostrar isso para vocês aqui no Terminal Enfoque. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que agora eu fiquei curioso. Eu preciso estar com o Terminal Enfoque maximizado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, aqui nas janelas, lista de notícias, recomendação de Petrobras. Então, você recebe essa recomendação, isso é um pop-up que aparece na tela. Aí, você tem dois botõezinhos aqui embaixo. A recomendação, a gente diz onde está o stop, onde está o preço, onde está o objetivo, a distância do preço para o stop, estava dando 6,6 a 1. A distância do preço para o objetivo de baixa, porque é uma recomendação de venda, estava dando menos 37%, e isso fez com que o fator lucro-prejuízo ficasse 5,7 a 1. Aí, ver gráfico, é um dos botõezinhos. Se você clica em ver gráficos, abre-se na tela o gráfico com todos os nossos estudos de análise técnica, todas as retas, e aparece aqui o stop, aparece o objetivo, e aparece aqui esse íconezinho, que você passa o mouse, e está lá o porquê da recomendação. A recomendação aqui, no caso, é por conta de reversão em reta de resistência de longo prazo, e em nível de suporte. Errei. Na verdade, aqui, se você é nosso usuário, se você recebeu, desculpe, eu errei isso aqui. Na verdade, é em nível de resistência. Aí, Juninho, se você puder, manda... Juninho, você está me ouvindo? Por favor, mande uma nova recomendação, corrija lá a... Tem que corrigir o... O... Não, na descrição, a gente tem um outro nome para isso. É... É a justificativa. Justificativa. Então, e daí... Bem, mas continuando aqui. Então, a gente tem o motivo da recomendação, depois tem o stop, porque do stop, o stop está acima da reversão, e aqui está escrito que o objetivo é o próximo suporte importante. Então, nós recomendamos Petrobras, porque vejam essa... Esse nível aqui como é importante. Nós tivemos um fundo aqui em 2010, foi em outubro de 2010, depois tem o meio dessa acumulação aqui em 2011, tem esse topo, o topo dessa acumulação aqui em 2011 também, e tem principalmente esse topo que aconteceu em novembro do ano passado, que foi um topo muito importante, porque os preços, depois disso, cairam 41%. E... A gente também tem essa reta de resistência, que tem um, dois, três, e estaria... O mercado estaria no quarto ponto, né? Por isso nós fizemos a recomendação, achamos que é importante esse engolfo que aconteceu hoje. Então, nós fizemos essa recomendação, e ela aparece assim na sua tela, dá um pop-up na sua tela do Terminal Enfoque, você clica aqui no ver gráfico, você vai para o gráfico, e se você clica em método com stop, abre-se na sua tela o seu planejamento, o seu planejamento baseado no seu perfil, que vai ter lá o seu capital e os parâmetros de risco que você definiu para que a sugestão seja de tal forma, de tal tamanho, que em sendo estopado, vejam aqui, não sei se dá para ver aí, mas aqui é 0,10, esses 2.900 reais que nós perderíamos se formos estopados em Petrobras, significaria 0,1% do capital do fundo com stop. Então, e aqui tem o potencial de lucro. Nesse caso aqui, como estava dando 5,1, o potencial de lucro é 0,6, 0,6, mais que 50% do CDI, numa posição. Então, é isso. Bem, estuposto depois desse pequeno prelúdio aí, com um comercialzinho do que nós fazemos, então, vamos começar as análises, começando pelo índice Bovespa à vista não indexado. Bem, o índice Bovespa à vista não indexado, nesta última semana, subiu, mas, mas, eu acho que não dá para a gente dizer que essa reta foi rompida, até porque ela dá para dar uma modificada aí, e o que aconteceu foi que o mercado rompeu a reta de resistência, essa reta, é importante essa reta, a reta de tendência de baixo, que está vindo lá de março de 2012, mas que, na verdade, isso foi depois que essa reta de suporte aqui foi rompida, então, nós tivemos esse pullback para essa reta de suporte, mas, na verdade, Bovespa está em tendência de baixa desde 2008, porque o topo que aconteceu aqui em abril de 2010, não foi acima do topo de de maio de 2008, nós tivemos o topo do Bovespa em maio de 2008, depois tivemos um topo, foi próximo em novembro de 2010, mas, enfim, então, o mercado está caindo desde então, mas, a gente pode dizer que está caindo aí desde outubro de 2010, e mais especificamente, estabeleceu mesmo a tendência de baixa aí em março de 2012, e tudo isso para dizer que essa é uma reta muito importante, então, nós estamos num ponto agora bastante crítico, ele está rompendo a reta ou não? Eu acho que não, porque se estivesse rompendo a reta, ele rompia e ia, andava um pouco mais, depois até podia fazer um pullback, agora, tudo é possível, mas o fato é que o mercado rompe a reta, depois que ele rompe um nível importante de resistência, e eu nem vou falar da reta, eu vou falar desse topo de abril, que eu acho que é suficiente para a gente ter uma boa noção do que está acontecendo. Olha, o mercado chegou num nível que nós à época até dissemos que ele estava chegando próximo da reta, ele fez o que eu acreditei ser um shooting star, nós entramos vendidos aqui até, fomos ludibriados pelo mercado, mas tudo bem, deixou esse topo na reta, e aí, minha gente, hoje é quinta-feira, quarta, terça-feira, na segunda-feira ele fechou praticamente no mesmo nível do topo, um pouquinho acima, confirmou mesmo, foi na terça, na quarta ele teve um candle, que foi ontem, ele teve um candle meio que de indefinição, e hoje ele teve um candle meio que de reversão, então, eu acho que o mercado está com grandes possibilidades de nos dar um bull trap aqui, que seria o rompimento desse nível de resistência e o desrompimento, abraço, desrompimento, então, romper e desromper, que dá o bull trap, que é o que eu já falei algumas vezes para você, que eu considero como a mais importante de todas as indicações técnicas, quando o mercado rompe um nível de resistência, ele deve ter comido todas as ordens de venda que estavam na resistência e deve tocar ordens de stop, que é o pessoal vendido, que está com ordens de stop de compra logo acima da resistência, tem que ir embora, se não vai, porque tem alguma coisa errada. O índice Bovespa, então, como eu disse, eu acho que pode estar nos dando algum tipo de indicação dessa, ele pode evoluir esse pequeno engolfo depois de uma deriva, uma pequena deriva aqui, se a gente olha no índice futuro, a gente vê isso com mais clareza, até vou passar para o índice futuro aqui, no índice futuro, a gente vê direitinho essa queda, que o mercado está tendo desde 2010, tentei que cumprir essa reta para ver se chegava no topo, mas eu já sabia que não chegava, em todo caso, analista técnico gosta de ficar traçando reta para todo canto, o topo, né? Agora, essa reta aqui dá para dar uma ajeitadinha nela, ela vai tocar ainda o último topo ali, então, veja, essa é uma reta de 1, 2, 3, 4, nós estaríamos fazendo o quinto ponto nessa reta, né? Vejam aqui, ó, eu toquei milimetricamente esse topo de outubro do ano passado, né? que é esse topo aqui e toquei com isso também praticamente o topo aqui de abril, ou seja, o mercado está na reta, o mercado está nessa reta aqui e chegou na reta e o que aconteceu? Tomou uma patada do urso, aqui fica mais claro, eu estava dizendo para vocês que o mercado chegou na reta derivando, chega-se na reta derivando, ora, até hoje mesmo pensando nisso eu falei, puxa, uma boa pergunta para o curso do CATE lá, para o exame do CATE, não, para o CCT lá, do exame para analista, né? O mercado chega numa reta derivando, significa que ele vai numa reta de resistência derivando, significa que ele vai romper essa reta ou não? Não vai romper, essa é a resposta. Agora, na verdade, a resposta é, não sei, depende se a resposta certa seria, mantido o conjunto macro de fatores fundamentais, ele não deve romper a reta, né? Porque análise técnica, eu costumo dizer que funciona sempre, análise técnica funciona sempre, mantido o conjunto técnico de fatores fundamentais, análise técnica vai funcionar sempre, se você tem um triângulo descendente, ele vai funcionar, um nível de suporte aqui e uma reta de resistência caindo aqui, topos consecutivamente mais baixos e o fundo fica lá no mesmo nível, o mercado vai romper esse fundo, mantido o conjunto macro de fatores fundamentais, porque se a Fed não sei o que, o presidente não sei o que lá, acontecer um dos 352 possibilidades de fatores que podem acontecer, o ministro escorrega, quebra a perna, sei lá, aí eventualmente não acontece, mas por sorte o conjunto macro de fatores fundamentais muda pouco, né? então a análise técnica funciona muito com isso, essa que é a ideia, mas enfim, então o mercado chega derivando na reta e num nível de resistência também importante, o nível de resistência eu quero destacar para vocês no índice futuro da Enfoque, nunca é é demais falar, a gente tem falado isso sempre aqui para não confundir porque você eventualmente vai ver isso que eu estou falando num gráfico do que você usa e não vai não vai achar isso porque esse gráfico é um gráfico ajustado ajustado pela nossa equipe da Enfoque a Enfoque tem gente que trabalha conosco há mais de 20 anos que faz isso trabalha nesse departamento a Simone então a Simone sempre nos vencimentos do índice ela ajusta ela faz com que o vencimento do mês presente fique igualzinho ao vencimento do mês futuro como o mês futuro é um pouquinho mais alto aqui ela aplica um fator no gráfico todo de maneira que ela sobe um pouquinho o gráfico todo e aí no dia seguinte não vai ter um gap de alta vai ter o mercado vai sair do mesmo nível como se tivesse no fechamento anterior com isso esse esse fundo aqui de agosto de 2011 foi do rebaixamento dos Estados Unidos a cada dois meses ele sobe um pouquinho sobe um pouquinho sobe um pouquinho sobe um pouquinho e teve dois meses pra caramba aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze dois três quinze vezes esse esse fundo foi subido a gente acha isso muito legal até porque com isso esses fundos todos aqui ficaram no mesmo nível e a gente conseguiu identificar esse processo todo aqui como um processo de baixa um triângulo descendente topos mais baixos e fundos mais ou menos no mesmo nível isso foi importante pra gente certo ponto da nossa análise né então o que eu quero destacar é que olha vejam eu estou passando um nível de suporte aqui nesse fundo de agosto de 2008 perdão de 2010 de 2011 e esse mesmo nível passa é nesse último fundo aqui nesse último topo de abril tá então é uma zona importante isso daí tá passando além do que isso é só um detalhe né porque o importante mesmo é que tá passando aqui essa reta então o mercado tá numa zona que pode ser considerada uma zona onde acabaria o pullback dele se é que isso aqui é pullback e não o começo de uma de uma espichada maior pra cima eu acho que não eu acho que ele vai manter essa tendência de baixo aqui até porque eu acho que os Estados Unidos tá em vias de ajudar então estamos baixistas no Bovespa e no índice futuro no curto médio e longo prazo por quê é porque só não no curto no médio e no longo no médio e no longo nós já estamos faz muito tempo baixistas por conta disso aqui né rompeu esse nível aqui e não corrigiu o Fibonacci a gente acha que corrige pelo menos 50% Fibonacci ou pelo menos volta aqui no Fibonacci que é o fundo do Subprime mas na verdade a gente acha que vai corrigir 50% e isso quem nos quem nos endossa é o nosso gráfico aqui do EIBV e BOV puxa vida mexeram na minha torta aqui isso aqui eu posso colocar aqui direitinho bonitinho de onde ele deve ficar às vezes a gente faz alguma coisa aí sem querer e aqui a gente vê de uma maneira muito clara Heliot acontecendo 1, 2, 3, 4, 5 ABC 1, 2, 3, 4, 5 ABC tá faltando uma reta aqui que eu roubei dali tô puxando pra cá pra quem não sabe esse gráfico começa em 64 aliás em 63 o IBOVESPA começa em 68 mas a gente foi atrás de pegar as cotações da Bolsa do Rio de 5 anos atrás que começou 5 anos antes então a gente tem esses 5 anos a mais que foi muito importante pra nós porque nos deu esse ponto ponto com o qual a gente traçou junto com o fundo aqui do ciclo do presidente Lula a gente traça essa reta suporte e com essa reta suporte a gente trata essa reta guia e com isso a gente faz esse lindo maravilhoso canal de alta e a gente consegue olhando isso aqui visualizar muito claramente até porque a gente tá aqui montado num helicóptero vendo o mercado bem de longe então a gente consegue observar com mais clareza o que tá acontecendo e aí a gente vê Hélio salta aos olhos o Hélio as ondas impulsivas onda impulsiva 1, 2, 3, 4, 5 onda corretiva ABC impulsiva 1, 2, 3, 4, 5 corretiva ABC impulsiva 1, 2, 3, 4, 5 corretiva ABC e o que mais que a gente vê onda C vem abaixo da onda A onda ABC vem abaixo da onda A que é ABC onda C ABC vem abaixo da onda A nas três precedentes a onda C vem abaixo da onda A agora o que a gente vê a gente vê 1, 2, 3, 4, 5 AB opa minha gente C virá abaixo da onda A mantido o conjunto macro de fatores fundamentais a gente acredita muito nisso o mercado tá nos ajudando porque ele tá cada vez mais nos dando evidências de que é isso mesmo que vai acontecer agora por acaso ele tá aí dando sinais de vida esse é um gráfico semanal então no gráfico semanal perdão gráfico mensal na verdade gráfico mensal parece que ele rompeu aqui mas não quer dizer que rompeu porque não acabou o mês ainda se a gente for pro semanal vamos ver como é que ele fica aqui no semanal a gente vê que também não acabou a semana tem amanhã esse cara pode voltar pra baixo aqui e você vai dizer não é um ponto da reta além do que você vê que mesmo na semana você vê a deriva dele tá derivando aí chegou subiu muito rápido agora tá derivando eu acho que não é uma peça reta não e no diário é bom isso aqui agora na verdade preciso especificar que estou mostrando a vocês um gráfico em dólar indexado em dólar função do dólar aqui é a de tirar a inflação do processo ele se presta muito bem para ser um corretor de inflação ah mas o dólar não tem inflação o dólar tem inflação mas é um grão de areia numa praia de dois quilômetros quando comparada com a nossa inflação então a inflação do dólar é totalmente desprezível comparada com a nossa inflação toda a inflação do dólar de cem anos foi dois mil e trezentos por cento vocês terem uma ideia a nossa foi nesse período de cinquenta anos foi um coaquilhão por cento não dá eu nem eu nem falo o número para vocês porque não dá para falar porque a gente põe lá a variação percentual que é muito simples né só tirar o só tirar o log daqui não né não precisa tirar o log na verdade você tem que ir parâmetros fazer esse gráfico não indexado tá e daí você vai aí foi para noventa e quatro aqui mas eu volto de volta para mil novecentos isso aqui e aí você pega só um periodozinho aqui por exemplo daqui até aqui dá isso aqui dá para dizer quantos foi como é que é 296383 296383% agora se a gente puxar para cá já dá um número de três 303 milhões por cento e se a gente puxa para cá dá um número que não dá valer é muito zero ali então por isso que eu digo que dois mil por cento perto desse número é completamente desprezível tá então mas só para dizer que gráfico que a gente está usando botão direito parâmetros agora inflaciona no passado pá pum voltamos para o gráfico então esse é um gráfico em dólar diferente do gráfico nominal que eu estava mostrando para vocês até faz tempo que eu não vejo esse gráfico vamos ver o que ele está nos dizendo aqui pá pum tibum não está nos dizendo um negócio mais autista vamos botar um negócio certinho aqui se a gente vier daqui é aqui nós temos um mercado aqui nós temos uma situação que o mercado teria rompido de fato essa reta aqui e pode um gráfico em dólar se a gente vier com Fibonacci aqui ele pode chegar até esse próximo nível aqui 57 mil bom nós teremos uma resistência muito importante aí nesse 57 mil que é dada seria dada por esses fundos aqui de maio a agosto de 2000 e esse topo aqui de de outubro agora de novo a gente vê que o mercado vamos dizer testou a reta e agora testou o topo aqui e rompeu esse topo e desrompeu isso isso não é bom né porque quando rompe um topo tem que tocar stop tem que ir né então tá um pouco esquisito isso aqui e outra se o mercado por exemplo deixar um topo aqui essa reta pode facilmente ser ajustada né a gente a gente daí vai vai colocar colocaria provavelmente isso aqui isso aqui e tá valendo tá vendo e estaria valendo daí a gente tira esse pedacinho aqui de fora o mercado teria batido no 1 2 e 3 topos e tá da mesma maneira se você ver de longe ele estaria descrevendo esse processo de baixa aqui então eu acho que sim o mercado deu uma extrapolada em dólar a gente tá vendo isso aqui com maior clareza até mas não tá dando sinais de que vai vai continuar né é esperar pra ver mas enfim então por essa razão é que nós estamos baixistas no longo prazo aqui a gente vê claramente a gente vê claramente sumiu todas aquelas minhas retas não sei por que a gente vê claramente que é outra coisa que a gente vê é que se a gente passa Fibonacci aqui nesse ciclo aqui que foi o ciclo do topo de 71 a gente vê que ele corrigiu 50% pula 1 deixa 86 aqui topo de 86 de fora aí vem pra esse aqui que é de 91 97 crise da asa a gente vê também que esse ciclo corrigiu 50% esse aqui corrigiu 80% então os três precedentes tem dois de correção de 50% e um de correção de 80% e aí esse ciclo atual a gente vê que corrigiu 38% então por isso a gente também essa é mais uma razão de a gente achar que o mercado vem aqui corrigir ou seja vem abaixo da onda A onda impulsiva composta de 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, C vem se seguir os últimos três precedentes C também virá abaixo da A como eu acho que vai acontecer e em vindo abaixo da A ele vai também estar corrigindo 50% da extensão dessa alta que foi de 2002 até 2008 e também grandes chances de atingir essa reta suporte de longo prazo então é por isso nós estamos baixistas no curto médio longo prazo vamos lá vamos ver o S&P baixíssimo curto médio longo prazo no futuro no índice Bovespa agora vamos ver o S&P o S&P aqui do americano sem indexar está em níveis nunca dantes navegados está com essa reta suporte aqui muito bem definida está em tendência de alta e está lutando aí para vencer uma resistência não consegue vencer essa resistência ele tentou vencer a resistência rompeu e desrompeu deu um pullback deu um bull trap que é uma indicação que eu acho que é extremamente baixistas como já disse muitas vezes inclusive hoje e agora tenta também tentou chegar no último topo não conseguiu chegar no último topo e vai não vai fez que vai não foi eu acho que ele volta testa suporte e a partir de agora ele está fazendo uma formação de topo aqui eu acho que ele rompe para baixo rompido para baixo o negócio fica feio porque ele vai ter que corrigir pelo menos essa alta aqui essa alta é a partir de outubro de 2011 se a gente traça Fibonacci e imagina que ele vai cair no mínimo até o primeiro nível Fibonacci a gente faz a variação percentual aqui do preço que ele está agora dá uma queda de 18% então quer dizer uma quedinha de nada quer dizer o mercado voltar para o Fibonacci disso aqui é mais ou menos fazer o que ele fez na outra alta que ele teve que agora vai ficando mais clara também esse é um outro detalhe que a gente fica de olho aqui também mas aqui ele não corrigiu quase corrigiu o Fibonacci mas por que não porque estava com essa alta aqui engatilhada já porque o mercado acho que está completamente distorcido por conta dos quantitative easings que estão acontecendo agora eu acho que tem toda a chance de corrigir pelo menos aliás eu acho que vai corrigir muito mais por que eu acho que vai corrigir muito mais porque eu tenho esse gráfico aqui do Dow Jones que é um gráfico de 100 anos que é muito legal vem lá de 1913 1913 porque é quando a gente começa a corrigir a inflação nos Estados Unidos cria-se o CPI Consumer Price Index que é o índice da inflação nos Estados Unidos porque se a gente não corrige que é o que eu fiz agora tirei a correção dá esse cara aqui que só sobe 1929 fica pequenininho a gente tem essa acumulação aqui e tal mas não tem nada a ver porque nesse período como eu já disse subiu 2.300% eu tenho até aqui o gráfico da inflação americana 2.300% agora já terá subido um pouquinho mais porque nós já tivemos mais um pouquinho de tempo passado da época que eu fiz esse gráfico então agora está dando 2.381% mas não importa teve essa inflação aí e aí quando a gente aplica essa inflação nesse gráfico essa acumulação aqui como eu já mostrei muitas vezes aqui na quinta técnica essa acumulação vira uma queda de proporções comparáveis esse cara aqui mesmo só que parâmetros eu usei esse gráfico aqui coisa que eu não faço inflação no passado aí sim essa queda vira quer dizer aquela acumulaçãozinha vira uma queda de proporções comparáveis a 1929 e de 1929 se destaca a montanha do Everest aqui o pico do Everest aqui de 1929 se destaca aqui nesse gráfico todo mas o que mais se destaca que salta aos olhos é que o mercado tem dois topos no mesmo nível coisa que nunca aconteceu nesses 100 anos nunca aconteceu isso aqui e agora nós estamos adivinha onde exatamente lá pior nós estamos exatamente lá e eu mexeram no meu bolo aqui essas retas aqui resolveram dar um vamos apagar não, não vou não senão vou perder tempo aqui e não vocês não querem perder tempo né então esse cara aqui tá no nível do topo de 2007 que foi lá nos Estados Unidos o nível é deixa eu ver aqui que eu tô falando aqui aqui é Fibonacci pá tchau esse aqui é o cara que tá em 2007 é que às vezes eu mexo e eu mesmo faço uma bagunça danada aqui é pra outras coisas e esse outro nível aqui está em 2000 o topo de 2000 tá então mas eles estão praticamente do mesmo no mesmo nível né olhando de fora assim quer dizer imagine isso aqui subiu esse ciclo o mercado subiu 781% e a diferença é de 1% uma coisa assim entre um topo e outro a diferença é de aproximadamente 2,3% vai pra 780 é mesmo nível tecnicamente a gente pode dizer que é o mesmo nível tá até porque aqui foi só uma estilingadinha né na verdade esse topo aqui tá exatamente no mesmo nível esse outro topo da esquerda aqui bom enfim esse é o mesmo nível e aí a gente vai analisar sobre esse prisma o mercado tá e analisando o mercado sobre esse prisma o que a gente descobre é que é o que a gente descobre é que o mercado em dezembro rompeu este nível cadê os stops que estavam aqui essa é a mãe de todas as resistências é uma resistência de proporções bíblicas por quê? porque a primeira vez o mercado caiu 42,7% e a segunda vez o mercado caiu 55% tem ordem de venda do mundo inteiro tem milhões de ordens de venda abaixo nesse nível de resistência o mercado teve que teve que lidar com esse mundo de ordens de venda nessa mãe de todas as resistências nessa resistência de proporções bíblicas e eu não tô brincando isso eu falo aqui isso eu falo pra vocês com a boca cheia vocês não tem ideia você que é novo no mercado você não faz ideia do que você tá vendo isso você tá vendo uma coisa que é que nem se baixasse um um cometa aí que preenchesse metade do céu isso aqui é uma coisa cada 100 anos que você vê sei lá se é cada 100 anos essa é a única vez que nós vimos em 100 anos então eu acho que o mercado nos deu a indicação do século lá nos Estados Unidos que foi qual esse bull trap espetacular aqui olha o mercado rompe ele tava batendo lá e tava tava aqui né mas ele rompe quando o Bernanke que é o presidente do Fed né o último presidente do Fed fala que o quantitative easing ia ser retirado bem de mansinho né era o tapering e o comentarista da TV na época eu me lembro muito bem falou assim não o tapering é o T só o T o T do tapering né porque era muito mexuruco o negócio mas o mercado gostou então subiu rompeu rompeu cadê cadê os stops que estavam aqui pô porque acima de um nível muito estupidamente claro como esse abaixo dele tem milhões de ordens de venda acima dele tem milhões de ordens de compra que são as ordens de stop de todo mundo que tá short no mercado aqui cadê essas ordens não estavam aí não estavam aí sabem porquê porque quem tá vendido tá vendido não tá nem aí por exemplo o Jorge Soros tem lá um bilhão e trezentos milhões tá anunciado aí outro dia ele aumentou de setecentos pra um bilhão e trezentos mas não sei quantos bilhões a posição dele de venda no mercado americano esse cara tá vendido vai ficar vendido pro resto da vida então não adianta os caras querem romper aqui porque não acha stop não tem stop aqui e quando isso acontece minha gente é porque tem alguma coisa muito errada tem alguma coisa muito errada e o que que tá muito errado ah eu sei eu acho que a gente sabe aí o que o que que tá errado né é o que tá errado é que é um dinheiro que tá rodando por aí que não existe essa que é a verdade eu acho isso aqui eu acho que tá muito errado é a economia dos Estados Unidos recuperando em cima de um negócio que não existe como eu acho que não existe toda essa grana que tá aí hoje no mundo até porque o S&P tá num nível hoje tá num nível que não devia estar ele eu acho que daqui a pouco vai cair proporcionalmente ao que caiu nas duas últimas vezes quer dizer uma caiu 45 43 outra caiu 55 quer dizer se ele cai aí uns 20% vamos dizer vai estale-se os dedos e o S&P Bovespa perdão Dow Jones e Nasdaq e companhia caem 20% sabem o que acontece acontece que o mundo fica mais pobre em 20% se o mundo fica mais pobre em 20% é festival de puxar breque de mão o mundo inteiro petróleo vai vender 20% a menos despenca despenca tudo e o mundo fica 20% mais pobre ele fica 20% mais pobre não ele tava 20% arbitrariamente mais rico porque ao longo do tempo depois que passa se o tempo por exemplo se a gente vê o gráfico do Japão ele mostra bem essa situação hoje gráfico do Japão vamos lá Nikkei indicadores mundiais Nikkei se vem aqui pro gráfico do Japão e aqui é claro né olha vejam só o mercado tá aqui agora se ele tivesse sido bonzinho ele teria feito isso aqui tá ou talvez ele tivesse feito isso aqui vamos dizer japonês bem educadinho ele teria subido um pouco e daí ele teria sim andado ordenadamente até o preço que ele tá hoje de 1980 até 2014 ou seja 33 anos depois mas não ele saiu desinvestado fez a bolha imobiliária lá o preço do metro quadrado em Tóquio custava mais que um prédio em Nova York essas coisas e aí ele veio cair então aqui minha gente o que eu quero dizer é que fica claro você olhando um gráfico desse que esse troço todo aqui essa grana aqui não tem não tinha não teve quer dizer teve na cabeça das pessoas que acharam que tinham essa grana e teve pra meia dúzia que foi esperto o suficiente pra meter a mão na grana ou seja liquidar as suas posições nessa época aí não eu tô fazendo verdade é esse pedaço aqui vamos ver esse pedaço aqui porque aqui essa parte aqui ainda é mais esse pedaço aqui e esse pedaço ele existiu de 1987 até 1991 um dois três quatro anos durante quatro anos o japonês achou que tinha uma grana que não tinha esse final do topo aqui é é vapor isso aqui não existiu isso aí foi criado pela bolsa de valores pela 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 euforia pelo sei lá hoje a gente vê claramente que isso não existe então eu acho que nós estamos vendo uma coisa muito parecida aqui nos Estados Unidos nós estamos vendo o mercado é é numa situação que daqui a pouco da mesma maneira que é essas outras coisas aqui não existiram quer dizer existiram por um período de tempo muito pequeno esse carinha aqui e esse cara aqui isso aqui não existiu né porque depois de por anos o mercado não deu para as pessoas e esse dinheiro que eles acharam que eles tinham provavelmente eles foram liquidar aqui quer dizer perderam dinheiro o cara compra aqui quando o mercado está aqui ele fala bom eu tenho toda essa grana aqui ó aí o mercado vem para cá ele não tem mais nada e aqui ele tem menos alguma coisa porque ele já está abaixo do preço de compra dele então eu acho que nós vamos fazer alguma coisa assim ó nós vamos fazer alguma coisa assim vamos estar falando disso aí no futuro é isso que eu acho e a gente tem todas essas evidências aí bem agora que eu já fiz essas análises aí de Nostradamus porque isso daí é logicamente é um exercício de futurologia que a gente faz né mas enfim eu acho que é bacana a gente está aqui numa época em que a gente tem condições de estar mostrando para vocês esse gráfico bonito aí de 100 anos do Dow Jones né e poxa a gente está aqui para fazer análise mesmo né mas como eu já disse muitas vezes aqui a gente não opera nesse gráfico né a gente usa esse gráfico para ter uma noção do longo prazo é o curioso é que tendo uma noção do longo prazo como a gente tem aqui né tendo essa visualização aqui eventualmente a gente consegue ter uma dicasinha aí do médio prazo e tendo uma dica do médio prazo eventualmente a gente pode ter uma dica do curto prazo e assim vai então isso aí é ser humilde ser humilde é é usar o que o Elliot falava na a teoria dele a teoria dele era para prever e classificar movimentos de mercado prever é prever o futuro e classificar é classificar o passado então se você deixar o futuro humildemente você falar não sei prever com o Elliot mas eu sei classificar com o Elliot vamos tentar classificar o passado que é o que a gente faz né é o que a gente faz quando a gente mostra esse gráfico aqui e quando eu mostrei pra vocês o gráfico do Bovespa mostrei todo aquele processo de Elliot saltando aos olhos 1,2,3,4,5 ABC 1,2,3,4,5 ABC 1,2,3,4,5 ABC 50 anos de 1,2,3,4,5 ABC tá certo aqui a gente também salta aos olhos eu não vou botar Elliot aqui perder tempo mas olha é onda impulsiva onda corretiva onda impulsiva onda corretiva e aqui 1,2,3,4,5 A A,B,C,B 1,2,3,4,5,C C C veio abaixo da A também aqui eu nem sei onde ficou a A não sei se ela ficou por aqui ou por aqui eu sei que a onda a onda corretiva foi essa aqui porque aqui começa a onda impulsiva que vai de 1932 até 1966 enfim esse gráfico pra mim tá muito simétrico tá muito mas o que interessa é a gente saber aqui no caso do Dow Jones desse gráfico indexado o que interessa é saber quantas nós andamos e nós andamos assim ó nós estamos com essa reta de suporte que é uma reta espetacular de suporte tá por quê? porque ela tem 1,2,3,4,5,6 pontos minha gente pelo amor de Deus 1,2,3,4,5 anos 6 pontos você novo no mercado você nunca viu um negócio desse isso aqui poucas vezes aconteceu eu tenho 30 e tantos anos de experiência com análise técnica pouquíssimas vezes eu vi uma tendência de alta que tenha nos dado uma reta tão precisa como essa eu acho que vão cantar versos e prosa sobre essa reta suporte aqui do índice Bovespa essa reta eventualmente a gente deveria encostá-la nesse último fundo aqui e encostando nesse último fundo a gente chega lá mais próxima desse outro fundo aqui também e olhando de longe não muda nada ela é a reta de suporte também se ela está um pouquinho para cá um pouquinho para cá vocês não tenham dúvida a hora que romper nós vamos saber que ela rompeu porque o mercado vai romper e essa reta como eu acho que ela é muitíssimo importante o mercado vai romper e tibum para baixo é isso que vai acontecer então essa é a situação e o que nós tivemos aqui no índice Bovespa hoje tivemos um shooting star com o mercado chegando próximo do topo em termos de formação de candlestick não é assim muito dramática mas é um candle de baixa que diz que o mercado sentiu de novo essa resistência aqui essa resistência especial vamos ver aqui o que é essa resistência esse aqui foi o rompimento do nível de resistência que é esse nível aqui dos dois topos de 2000 e 2007 esse processo aqui foi o rompimento aí o mercado caiu tocou a reta suporte estilingou nessa super reta suporte que eu estou falando para vocês aqui aí foi para cima tentou chegar lá no último topo não conseguiu isso é perda de força dos comprados aí tentou de novo fez outro bull trap aqui ó bull trap aqui ó porque ele aqui ele rompe desrompeu de novo mas tocou na reta de novo tocou na reta de novo agora ele está tentando ir no topo e não passa nem do penúltimo topo aqui não passa nem desse topo aqui não está conseguindo passar desse topo aqui então ele está o que que ele está dizendo o comprado está está com a língua de fora e o mercado está perigosamente próximo dessa reta suporte perigosamente próximo porque se você põe dois candles desse aqui ó se você põe esses dois candles aqui ó até vou colocar eles aqui ó vou pegar um vermelhão grossão aqui vou terminar o enfoque e vou fazer esse cara aqui só que eu vou vir lá de lado assim para poder pegar mais fácil aí o carinha aqui e o carinha aqui é esse segmento aqui essa retinha aqui olha 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 eu não consigo pegar isso aqui mas vou fazer assim peguei então se a gente põe esse cara aqui ó são dois candles pum rompeu a reta rompeu a reta e se bobear já rompeu esse nível de suporte aqui já é pá de carro já tocou stop aí isso aqui já virou uma festival de bombinha aí que é reação em cadeia né e aí já destrava a bola de neve no topo do morro tira o calço da bola de neve isso é uma bola de neve isso a qualquer momento pode bom o chato né é que olha por exemplo aqui estava com uma deriva né deve ter umas três quintas técnicas aqui aqui teve mais quatro quintas técnicas mais quatro quintas técnicas então quatro oito e três onze quintas técnicas que eu vim falando a mesma ladainha pra vocês mas por outro lado o também o cara não vai né ele não ata ele não desata mas ele também não ata né então e conforme o tempo vai passando minha gente o que vocês tem que ter em mente é que esses indícios de análise técnica vão se acumulando né então eu acho que a qualquer momento isso pode acontecer então portanto estamos baixistas no curto médio e longo prazo do mercado americano do S&P vejam aqui eu estou mostrando para vocês o o intraday do S&P né esse é o SP o mini no terminal em foco o código é ES ECO Sierra 5 M4 M de junho né M é a letra para junho Mike 4 ECO Sierra 5 Mike 4 é o código do mini S&P no terminal em foco então esse aqui é um mini contrato você paga aí 40 dólares eu acho para a CME e a em foco tem uma taxinha de 40 ou 50 reais por mercado internacional que você tenha porque a gente tem que recolher seu dinheiro e mandar para fora custa uma fortuna para não pagar imposto etc por isso que a gente tem essa taxa né mas esse esse ativo você tem que ter né eu acho que esse ativo é o cara que manda no mundo o índice Bovespa corre atrás desse cara aqui eu devo confessar também que às vezes esse cara o índice Bovespa às vezes parece estar um pouquinho na frente desse cara aqui do S&P mas 90% das vezes é esse cara que comanda o índice Bovespa então é como se você tivesse o índice Bovespa adiantado aí alguns segundos às vezes até alguns minutos né então você por exemplo tem uma indicação no índice Bovespa é legal você você dá uma confirmada aí para ver se o se o S&P está caindo também né ou você está achando que tem uma indicação no índice Bovespa se você olha o S&P ele está estourando para baixo uma bandeira de baixo opa então vamos na indicação do índice que além do que se você quiser hoje você já pode vender esse ativo aqui na BMF né porque tem você tem condição de vender o índice S&P na BMF hoje já existe um mercado para isso aliás eu tinha o código dele ah está aqui ó ah não esse aqui é o SP mini junho não esse aqui não tem nada a ver esse aqui é o outro ISP né junho obrigado um daqui para é na verdade eu tinha que fazer um outro cara aqui eu vou deixar isso aqui na na deixa eu me ver aqui F6 ISP M14 é junho também agora sim eu peguei o cara aqui esse aqui é o mini S&P na BMF você pode vender comprar fazer o que quiser com esse cara e não precisa dizer que o gráfico dele é igualzinho né então ele está aqui ó acho que a reta é essa aqui uma reta de suporte que estou botando aqui e vejam aqui onde está o cara o cara está pô rompeu esse topo aqui que a gente sabe que era o topo não aqui estaria o topo histórico dele ele rompe isso porque em dezembro ele teria rompido segundo o Dow Jones esse aqui é o S&P mas aí ó aqui ele rompe esse nível aqui e desrompe nos dá um bull trap aí tenta de novo porque respingou de novo na reta suporte aqui e não vai e hoje teve esse candle que é bem negativo né então baixistas aí curto médio e longo prazo muito bem algumas poucas perguntas aí Júnior na verdade temos muitas perguntas tá falso muitas perguntas então hoje o horário tá bastante adiantado eu vou fazer bate como é que chama eu vou fazer bate pronto eu não vou elucubrar nas perguntas se eu sei eu sei se eu não sei eu digo que eu não sei e se eu sei eu digo pra onde eu acho que vai tá vamos lá ok primeiro é dólar comercial dólar comercial acho que sobe inclusive nós tomamos uma posição de compra hoje no 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 dólar comercial a gente acha que o dólar comercial está indo para é 2 4 2 5 é o objetivo no dólar comercial por que que a gente acha que sobe porque teve um martelo no nível de suporte e isso está acontecendo aqui nessa reta suporte de longo prazo tá próxima Juninho a próxima é café BNF ICF U14 café hein tô de olho no café mas hoje não olhei o café pô nossa mãe caramba entendeu uma como diz aí a turma da BMF ou acho que era a turma da bolsinha aqui bolsinha nada bolsa de mercadorias de São Paulo seu José o piano de Almeida Prado meu dileto amigo que eu homenageio aqui foi presidente 20 anos da bolsa de mercadorias de São Paulo eu em respeito a ele não posso chamar a bolsa que ele presidiu 20 anos de bolsinha como alguns apelidaram bolsa de mercadorias de São Paulo onde eu tive a honra de exercer a profissão de corretor de café desde o começo do pregão que foi em 1978 4 de abril de 1978 eu lembro que foi um pouquinho antes de eu casar sabe bom mas não era pra enrolar hoje né Fausto então vamos lá sem historinha e aqui eu vou pro 60 minutos e 9 vezes 60 minutos então tá aqui olha não sei não sei dizer o mercado subiu pra caramba e agora aqui no curto prazo não dá pra falar ele tá nessa acumulação aqui isso aqui pode ser um topo duplo ou isso aqui pode ser um triângulo ascendente ou pode vir a ser um retângulo pra subir não dá pra falar nesse curtinho prazo aqui né e no longo prazo aqui no gráfico diário também olha o mercado tá no meio desse cara aqui né então ele tá numa zona neutra então não dá pra dizer se ele tá indo pra se ele tá indo pra pra digamos testar essa reta aqui ou se só subiu e cai de novo tá tá difícil sei lá Júnior Petro eu tô eu tô eu tô de olho nele mas tô 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 mantendo uma boa distância Petro isso falamos já né tomamos uma posição de Petro hoje de venda e vendemos porque Petrobras nós entendemos que olha nós tomamos outro dia também uma posição de Petro nós tomamos aqui a posição de Petro porque essa reta de resistência tava aqui nós tomamos essa posição fomos estopados e vendemos de novo agora porque nós ajeitamos essa reta aqui ó e pusemos ela em um dois três pontos e o mercado tá rompeu a reta e tomou um engolfo opa e outra nós também vimos não é mesmo Júnior? foi o que nos ajudou a decidir né nós vimos que o nível em que ela praticamente tocou é esse fundo aqui muito importante que aconteceu em outubro de 2010 é o meio dessa acumulação aqui de 2011 é topo dessa acumulação aqui de novembro dezembro de 2011 fundo dessa acumulação de setembro outubro novembro de 2012 e esse principalmente passa milimetricamente nesse topo aqui que foi o topo de novembro após o qual os preços caíram 41% o mercado chega nesse nível aí que é também muito provável onde passa e passará a reta suporte a reta resistência que vem desde 2008 1, 2, 3, 4, 5 6 anos tem uma reta suporte de 6 anos que tem 3 pontos 3 pontos 6 anos já é o máximo e um engolfo dessa natureza prega o pau foi o que fizemos o objetivo é 11 e 20 Júnior próxima pergunta Fausto vale 5 vale nós estamos baixistas em vale composição em vale e o nosso objetivo é 21 e 65 tá essa última alta que ela teve nós entendemos que foi por conta de preencher esse gap o gap foi preenchido pode ter alguém dizendo que isso aqui é uma bandeira de alta eu acho que não eu acho que o mais importante é isso aqui tem essa reta aqui que foi rompida essa reta vem de 98 isso aqui uma baita reta foi rompida passando Fibonacci aqui isso aqui vem abaixo de 10 e tem essa acumulação grandona aqui e o mercado tá abaixo dessa acumulação então isso aqui pra nós é formação de topo formação de topo projeta aí conservadorissimamente essa projeção aqui porque eu poderia estender isso aqui eu peguei essa altura aqui como amplitude desse processo todo eu poderia estender isso aqui pra cá ou até pra cá então fui bem conservador projeto esse pra baixo vem dar nesse fundo aqui de julho de 2008 e 9 perdão que é 21 e 50 21 e 60 pra onde a gente acha que vale está indo essa retinha aqui não existe eu acho que a reta é essa aqui acho que a reta é essa aí isso aí Júnior baixista portanto curto médio longo prazo Júnior rompeu baixistas no longo prazo estamos esperando correção Fibonacci disso aqui se nem queira saber onde é correção Fibonacci disso aqui é lá no Deus me acuda dos 6 e 50 então baixistas no médio prazo está com uma tendência de baixa na tendência de baixa o que o mercado fez deixa eu tirar essa reta daqui que não tem mais nada a ver e colocar essa reta aqui e aqui orna orna bem então nós temos essa reta de resistência com 3 pontos o cara escapa daí rapaz não quero pegar você não quero pegar isso aqui e nós temos esse nível de resistência que também é um nível importante pra caramba por quê? porque a fundo aqui em julho de 2012 fundo que milimetricamente em setembro de 2013 topo aqui também em acumulação aqui o meio da acumulação e esse topinho aqui em dezembro de 2013 também e principalmente esse e agora o mercado teve esse topo aqui em abril então isso aqui é uma formação de topo que projeta um objetivo que é este daqui aqui é essa amplitude aí projetada pra baixo a partir daqui que vem dar a 17 pra onde a gente acha que está indo cruz 3 agora essa última alta o mercado nos deixou já duas formações baixistas de candle são dois enforcados aqui dois enforcados eu acho que amanhã ele faz isso e rumo a esse objetivo que a gente traçou aqui de 17 o fábio você quer saber de raia drogas vamos lá então ó vamos passar fibonacci aqui e fibonacci opa quer dizer olha que legal né essa acumulação aqui coincidiu com esse nível fibonacci não importa o mercado foi até lá e agora espera-se que ele eu acho que na verdade ele vai entrar pra dentro de fibonacci e aí o que ele fez ele teve essa alta espetacular e pra onde ele foi nessa alta pô olha lá igualzinho foi lá pro fundo do castelo do topo que era um suporte virou uma resistência e resistiu então temos um fundo aqui outro fundo aqui um topo aqui e um topo aqui e foi lá é pra lá que ele foi voltou rompeu essa reta aqui acho que tá fazendo uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento de baixa próximo suporte é 16 acho que ele vai pra lá depois trabalha aqui um pouquinho nos 16 depois vem testar o fundo principal aqui quer dizer esse fundo principal dessa tendência de baixa que tá aí nos 13 e 60 70 13 e 70 baixa curto, médio e longo prazo Júlio próxima pergunta que tá falsa é do Mendes ELPL4 ELPL4 eletropaulo então eletropaulo se a gente pega fibonacci daqui até aqui deixa eu deixar esse fibonacci aqui porque ele tá não tem uma coisa nada não não esse fibonacci aqui é daqui até aqui essa vai tratar muita coisa confundindo as bolas aqui vou pegar fibonacci daqui aqui pra mostrar que isso aqui é 50% de correção esse aqui olha só que máximo minha gente eu tracei milimetricamente o fibonacci daqui até aqui tá e aí sabem até onde ele veio e milimetricamente tem mais uma coisa aí por quê ah porque aqui é esse outro fibonacci que eu tracei aqui daqui pra cá nossa que impressionante ele corrigiu milimetricamente o segundo ponto fibonacci ou seja ele corrigiu 0.618% dessa alta aqui aí eu tracei fibonacci dessa tendência de baixa aqui daqui até aqui e aqui estão as três linhas fibonacci isso aqui é 50% isso aqui é 0.382 então nesse processo aqui ele corrigiu pra dentro da faixa fibonacci e começou a cair de novo e agora o que eu acho que vai acontecer sei lá não tenho a menor ideia ele tá andando de lado aqui no meio dessa acumulação complicado tem um monte de coisa pra você ver agora se você quiser muito agir nesse cara aqui e o meu palpite é que se romper essa retinha aqui você tá difícil hein pro stop vamos ver quanto vai tá o stop o stop hoje tá 7,3% 6,87% de distância você vai ter que pôr seu stop quer dizer pra romper a reta aqui nossa difícil olha vira a página dispensa essa garota aí procura outra que essa aí tá muito complicada Júnior ou dispensa esse rapaz né existem traders e traders existem meninos e meninas operando nos mercados conheço muitas mulheres senhoras meninas especuladoras e elas são muito boas porque elas têm de menos um elemento no corpo que não é bom chamado testosterona testosterona meninos cuidado com a testosterona que faz vocês ficar muito muito como eu diria eu sou assim também eu sou como é que eu digo que eu sou Juninho eu sou atirado não é arrojado faz os homens ficarem muito arrojados e o arrojo não é um bom negócio no mercado arrojo é quando você parte pras cabeças sabe como é você fala ah aqui o método com stop aqui essa ferramenta de controle de risco tá mandando fazer 200 ações mas pô quer saber vou fazer logo mil isso aí é o arrojo porque você acha que tá tão certo da análise que você tá vendo lá tá tão certo que o negócio vai acontecer e faz muito mais você vai pro lado da indisciplina você não segue o método que você escolhe pra seguir e aí invariavelmente entra a lei de Murphy que o Murphy é um cara sem vergonha ele tá despreita você tá lá quietinho tá fazendo suas operações ele tá despreita ele acha sabe quando ele age naquela hora que ele não podia agir é exatamente naquela hora até por definição né lei de Murphy né o que tem que acontecer vai acontecer nas piores horas isso aí vamos lá Juninho o Juninho o que é isso aqui hein rapaz isso é commodity ah não é New York uau olha aqui que bonito hein fundo constop precisa ter uma performance muito boa pra que a gente possa ter muitos depósitos aumentar bastante o capital pra gente possa operar lá fora e ter todas essas opções aqui de investimentos olha isso me parece claramente um processo que o mercado subiu deixou um topo caiu e tá fazendo uma acumulação que deve dar continuidade ao movimento que a precedeu isso parece uma acumulação de continuação e o rompimento dessa retinha aqui me parece se a gente vai não deve ter entrar isso aqui será que tem entrar daí não não tem isso aqui isso já deve ser mercado físico então então mas de qualquer maneira o mercado rompe essa pequena retinha aqui um dois três pontinhos faz um pullback e tibum pra baixo rompe esse nível de suporte aqui então baixista acho que ele vem testar esse último fundo aqui a 4.25 ou 4.250 acho que é 4.25 isso aí Juninho próxima é Light 3 do Guilherme Guilherme Light 3 também difícil né porque olha tá no meio desse fuso é doido peraí deixa eu fechar a porta aqui eu estou aqui trabalhando essa semana a partir de uma localidade aqui entre Tirapina e São Carlos Represa do Broa escurece o ar da represa gela então Light tá no meio desse troço todo aqui difícil dizer se vai subir se vai cair acho que você devia trocar de parceira viu isso aqui tá complicado não dá pra saber a qualquer momento ele pode reverter esse processo aqui mas vamos lá vai tô pegando essa alta aqui e tô projetando essa alta aqui para mais uma alta igual a essa que significa que chances são que o mercado vai testar o próximo topo a 20 e 50 fora isso acho que não dá pra dizer mais nada viu mas olha também a qualquer momento pode voltar porque ele ele rompeu isso aqui tá então é isso aqui que vem acontecendo desde 2003 montação Fibonacci aqui só pra ver o que acontece com isso aqui o que ele já fez é ele corrigiu o primeiro nível Fibonacci aliás putz grila milimetricamente milimetricamente o cara corrigiu o primeiro número Fibonacci então já pagou a prenda aí subiu agora não sei se ele vai agora ter fatores fundamentais pra ter força pra subir ou se não ou se isso aqui é um processo de mais longo prazo se eu penso que os Estados Unidos vai cair nossa mãe do céu nós estamos falando de light né Júnior exato eu desculpem eu ainda estava pensando naquele gás natural lá não o ponto então é Bovespa não tem nada a ver com os Estados Unidos se eu acho que o Bovespa vai cair eu acho que esse cara vai corrigir essa alta aqui vai corrigir essa eu estava mostrando com o dedo eu acho que ele vai se o Bovespa vai cair eu acho que ele corrige essa alta aqui mais do que os ponto 382 mais do que 38% então eu acho que ele corrigiu 38% bateu aqui e acho que no final esse processo todo aqui vai ser um processo de continuação ele vai cair mas eventualmente ele pode sim subir aí para o próximo topo agora está derivando aqui então está derivando aqui baixista curto prazo médio prazo longo prazo Júnior próxima pergunta do Fontes CCR A3 CCR concessões rodoviárias vocês sabem que quando o caldo engrossa as pessoas viajam menos esses caras vão ganhar menos esse cara tem essa performance de alta a partir de 2003 o Fibonacci dele ficou cá embaixo em 3,50 não tenho culpa que o cara me sobe de 2003 até o topo anterior do subprime ele me sobe 10.075% eu não tenho culpa o cara que subiu 10.000% quando o cara sobe 10.000% o que acontece ele fica com possibilidade de cair muito e cai como eu já vi acontecer muitas e muitas vezes mas esse cara que é o máximo ele cobra pedagem é pedagem como o outro cobra eletricidade as pessoas não vivem sem eletricidade só que elas consomem menos só que elas viajam menos se vocês se lembram do vocês se lembram do que aconteceu no subprime as estradas todas vazias só que ficou meses esvaziou todas as estradas simplesmente esvaziou tudo esvaziou trânsito esvaziou estradas esvaziou tudo porque as pessoas entram na toca e eu acho que olhando de longe aqui esse carinha que está acontecendo agora está muito parecido com esse outro carinha que aconteceu de junho até novembro do ano passado o mercado cai cai e está fazendo uma força para subir então eu se você quer atuar nesse ativo comprar nem pensar eu venderia abaixo dessa reta aqui viria de repente esperaria uma bandeira abaixo dessa reta e meteria uma posição de venda porque acho que isso cai junho junho não só acho que cai como acho que vem para o seu nível fibonacci aqui que como eu disse está anos luz de distância rumo fundo do poço poço abaixo junho quantas mais temos tem cinco perguntas desculpa eu vou acelerar porque a gente está muito próximo de estourar o nosso tempo aqui ou aliás já estão estourando WTI isso é um perigo eu começo a falar de WTI não paro mais como antes mas eu vou ser rápido WTI vamos lá está aqui o WTI é um lindo gráfico 1, 2, 3, 4, 5 A, B acho que vem a C isso aqui tudo parece uma formação de topo e a projeção é abaixo de 50 dólares aqui aproximadamente 47 dólares e vamos ver agora o que ele está fazendo aqui no curto prato nossa senhora feio pra burro é como eu imaginei hoje operamos Petrobras e não olhei para o W ó bandeira de baixa projeta essa perninha para baixo a partir daqui ou seja vem testar a reta suporte que na verdade eu acho que é uma reta de pescoço de pescoço dessa formação de topo dessa formação de cabeça e ombros cabeça ombro esquerdo ombro direito tibu projeta amplitude da formação de cabeça e ombros para baixo que é o 47 Juninho próxima é Elete 3 do Roger Aguas Ah Elete tá que tá hein Elete tá ali Epa 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 Elete 3 Elete Então acabou de romper esse cara aqui né também tá naquela situação ó no meio de todo o processo de quase 20 anos tá ela tá bem no meio de um processo que ele andou meio de lá durante 20 anos quando tá assim é difícil né mas se eu tô achando que Bovespa cai eu também tenho que ficar de olho nesse troço aqui né o que que acabou de acontecer com o eletro acabou de romper uma resistência molto importante que foi testada uma duas três ele testou três vezes daí pá rompeu rompeu o que ele fez rompeu fez um pullbackzinho e foi fez que vai vai não vai fez que vai e não foi deixou uma ilha de reversão aqui tô baixista acho que nós vamos ter um pull trap logo mais acho que isso aqui não é pullback isso aqui não tá fazendo um pivô eu acho que isso aqui é reversão mas se o mercado for acima de 780 tiver um bom fechamento acima de 780 minto não o mercado precisa ir acima de 790 fechou um bom fechamento acima de 790 seria logo melhor ele fechar acima de 8 né mas aí tudo bem isso aqui pode ter sido mas não não tá com o cara porque esse cara aqui eu tô de olho nessa elétrica eu tô de olho pra vender ela isso aqui é deriva minha gente ó isso aqui o cara foi até aqui agora tá se arrastando aqui deixou um uma ilha de reversão aqui uma uma estrela da tarde meu Deus do céu isso tá feio demais acho que é venda se você tá comprado aperte seu stop Júnior próxima Fibonacci ainda e ele subiu o que que ele fez agora ele acabou de romper o topo histórico all times high como diz o americano acabou de romper quando rompe um nível desse principalmente depois de ter testado né testou mais uma vez falou é realmente tem resistência aqui ó depois ainda pra romper ele fez uma bandeirinha de alta aqui ó fez uma bandeirinha de alta aí rompeu rompeu e pô vai não vai fez que vai tá bom então parece que ele vai fazer o que um pivô bom se fizer um pivô ele cai a nove segurando nove sobe fura aí os nove e trinta e cinco agora se ele vier pra dentro dos nove como eu tô muito desconfiado que ele possa vir por causa da natureza de deriva desse processo aqui que veja se a gente põe no semanal a gente não é mais ou menos né tá meio que arrastando pra cima aqui mas enfim é eu tô desconfiado mas vocês sabem né eu tô desconfiado porque eu tô desconfiado de Bovespa eu tô desconfiado de índice financeiro eu tô desconfiado e o Ibovespa tá no topo tá no último topo né então tenho razões pra tá desconfiado então eu tô pessimista nisso aqui mas não dá pra ir mais conclusivo ainda né mas se vier abaixo de nove tiver um bom fechamento ó um bom fechamento abaixo de oito e oitenta eu acho que tá muito bom pra pensar seriamente numa venda aí em Itaú Zé Júnior YouTube 4 do Elias então YouTube 4 tá muito parecido né ele acabou de romper o topo principal topo principal tá aqui ó não na verdade YouTube é ele acabou de romper porque vejam ele testa o topo principal e aí como ele deixou esse topo aqui ó que foi em abril na verdade você tem que trazer o topo principal pra cá porque ele testa e vem abaixo do topo então isso aqui não foi o rompimento isso aqui agora como ele estendeu a esse esse máximo até aqui ó então você é obrigado a bom agora pra dizer que rompeu o topo principal que tava aqui né mas agora estendeu até aqui então eu quero eu quero ver o cara romper esse nível aqui aí o cara rompe ele cara rompe no dia 25 de abril e depois que rompe ele deriva esse negócio não pode derivar rompe topo histórico tem que sair dando o saltinho tem que sair bancando o valentão aí dá uma espichada aí solta uma bandeirinha de alta aí ela espicha de novo assim é o procedimento quando rompe um negócio importante e vai subir agora quando ele tá frouxo ele deriva entendeu derivar é é pô cara tá na casa do urso ainda não pode ficar derivando aí então eu acho que vai tomar patada já já tô baixista curto, médio e longo prazo não tô ainda não é conclusivo mas curto, médio e longo prazo prazo baixista e se ele romper os 38 tiver um bom fechamento acima de 38 aí ele toma o rumo e logicamente se ele cair aqui pra pra esse topo aqui que é 36 e 25 e voltar a subir e romper o 38 aí ele fez um pivô de alta aí tudo bem a deriva foi só pra ele pra ele dar um pullback eu acho que não acho que essa deriva aí tá muito suspeita acho que nós vamos ter um belo de um bulltrap aí tô de ouro tô de ouro na venda comprar não tô muito afim não Juna última pergunta do Dorjeb BVMF3 ah dona BVMF olha BVMF está nos devendo Fibonacci porque foi até lá em cima depois do subprime e o Fibonacci tá aqui ó 8 não chegou a 8 mas ela fez um retângulo aqui cumpriu a fez um retângulo rompeu esse processo essa reta aqui que tinha 4 pontos já desse processo de alta aqui agora teve uma alta maior aí do que eu imagino que seria que se esperar né agora aqui ó nós temos um nível de resistência importante que é exatamente onde o mercado tá ó tem topo aqui em 2009 topo em 2010 topo em 2011 topo esses topos eles não estão lá minha gente mas é tecnicamente no mesmo nível tá que esse nível anteriormente ele estava aqui aí o mercado rompeu e deixou fundos aqui acumulação então ele vai se estendendo esse topo é lógico que isso aqui é meio subjetivo né mas experiência me mostra que isso aqui empiricamente a gente sabe que isso aqui tá tudo no mesmo nível técnico então esse é um nível importante que o mercado tá testando agora tá e o que ele fez quando chega nesse nível ele chegou lá e pum tomou uma patada do urso tá aqui né e caiu aí um bocadinho e agora ele foi testar esse nível de novo e parece que derivou aqui né fez uma pequena deriva e tomou outra patadinha então olha é ficar de olho nessa reta aqui rompeu essa reta ele cai eu acho que cai eu acho que vai romper a reta eu acho que cai por quê porque eu acho que esse processo todo aqui foi uma espécie de pullback por quê porque você vai no longo prazo por isso que é bom a gente ter gráfico de grandes tamanhos né você com um negócio desse aqui você vê pouca coisa agora você terminar o enfoque a gente dá o zoom da direita pra esquerda aqui você tem o gráfico todo desde o IPO 2007 que sorte hein meu membro se esperasse mais uns meses pra fazer IPO ia complicar mas enfim é então rompeu esse cara aqui rompeu isso aqui pô tô baixista que mais que dá pra fazer aqui ó dá pra fazer isso aqui também ó passar uma reta de resistência aqui né aqui também dá pra dar uma ajeitadinha aqui talvez você colhe ela nesse topo aqui deixa um pouquinho desse topo pra lá passa ela pra esse topo aqui pá e onde ela tá opa ó tá não só tá no nível como tá na reta também chegou derivando na reta e puf então isso aqui eu acho que é sério candidato a topo duplo se romper isso aqui vem buscar o fundo a principal dessa tendência de baixa dela que tá aí nos nove eu acho que ela tá caminhando pro set que é o fundo aqui de agosto de 2011 e muito mais eu acho né julgar por onde a gente pra onde a gente acha que vai o Bovespa então é isso aí minha gente é sempre muito bom estar aqui com vocês na nossa quinta técnica e de novo eu diria que a gente pode esperar aí talvez pra essa próxima semana e eu já tô completamente desacreditado que eu falo isso faz sei lá cinco ou dez quintas técnicas mas os sinais em análise técnica são cumulativos eu sempre digo isso tem gente que se desilude com análise técnica você tem uma indicação de baixa chega numa resistência tem uma indicação de baixa aí o mercado rompe a resistência quer dizer o cara que colocou uma posição de venda aqui e principalmente o cara que overtrade que fez o maior de todos os 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 investidores fazem é que é operar mais do que pode e noventa por cento das pessoas fazem isso porque noventa por cento das pessoas são arrojados só por estar operando comodizações você já é arrojado você tem que concordar comigo se você pegar a roda dos seus amigos provavelmente não tem muitos que fazem o que você faz você que está me acompanhando aqui eu acho que tem grande chance tem noventa e cinco por cento de chance de estar na no grupo das pessoas arrojadas que operam bolsa de valores que operam mercado de risco então você tem uma tendência muito grande de em sendo arrojado cair no erro de noventa e cinco por cento das pessoas as pessoas perdem dinheiro e noventa por cento das pessoas perdem dinheiro nesse mercado de risco porque é de uma razão só acredite em mim over trade você e a torcida do Corinthians do Palmeiras e do New York Yankees e do Chicago Bolsa perdem dinheiro se dão mal no mercado porque operam mais do que pode do que deve do que deveriam se tivessem pensado sobre o que que eles precisam ganhar então pessoa que está operando over trading tem um sinal de análise técnica de venda aí ele entra na venda aí o mercado rompe e aí ele é estopado como ele já estava operando mais do que podia já toma um direto de direita aí o mercado em seguida dá outra indicação ele vai lá e opera de novo e é estopado de novo e daí quando o mercado dá a terceira indicação ele fala não quero mais saber disso aí porque já tomei dois direto de direita pois é se ele tivesse operado pouco se ele tivesse operado como nós fazemos aqui 0,1% e daí que eu perdi 0,1% se perdi 0,1% tomei uma posição de novo perdi 0,1% aí tomamos posição em Banco do Brasil agora já tem a terceira vez que eu estou tomando posição em Banco do Brasil as outras vezes não sei se fomos estopados com o stop full ou com o stop meia, meia carga stop full stop inicial se estopou no stop inicial a gente perdeu 0,1% se estopou nós já tínhamos mexido o stop às vezes a gente perde 0,5% então já perdi 0,2% ou 0,3% que seja nessa posição deu indicação de Banco do Brasil hoje vendo de novo por quê? porque eu sei a experiência de mais de 30 anos de análise técnica me diz me fala grita nos meus ouvidos que olha deu a primeira indicação que nem quando você está no teatro toca aquela primeira campanha você está lá tomando uma cervejinha não, melhor uma champaninha você está lá na Broadway vendo um musical na Broadway de blazer gravata ali chiquérrimo com a sua linda acompanhante e o intervalo você está tomando uma champaninha oh, que programa delicioso e aí toca a campaninha primeira vez você pode concluir a conversa ali esse é o primeiro sinal da análise técnica aí toca a campanha segunda vez eventualmente não fecha a porta ainda mas se tocar se você está em Nova York e ouvir tocar a campaninha do teatro a terceira vez você saia correndo mas que nem um louco tarado lá andando esbarrando empurrando todo mundo porque você vai ficar para fora porque você não entra mais se você vir a terceira indicação no mesmo nível se debruce se atire na indicação porque ela é cumulativa ela é mais importante do que as outras as outras duas foram falsas mas e daí isso aí é como uma indicação por exemplo uma indicação de reversão de candlestick ela não quer dizer que é o topo principal necessariamente aquilo é uma indicação de que eventualmente por isso que eu nos cursos que dou sempre digo que o mais importante não é a indicação é o contexto aonde ela está acontecendo ah aconteceu depois de romper uma resistência importantíssima pô aí você tem um engolfo e ele fura de novo para baixo a antiga resistência que deveria ter oferecido suporte não oferece pô essa indicação é importantíssima tá então bem tudo isso para dizer que fiquem de olho porque uma hora dessa nós vamos ter emoções muito fortes aí no mercado e acho que vai ser na parte da venda como vocês sabem ok foi um prazer estar aqui com vocês conversando aí com esse público eu tenho certeza que tem gente muito amiga que nos quer muito bem e eu conheço vários de vocês sei de vários amigos meus que assistem é isso saudações para vocês uma ótima um ótimo fim de semana e até a próxima quinta técnica se Deus quiser um abraço boa noite e aí Obrigado.